Por toda parte que olho vejo diferenças Preto, branco, pobre, rico, hétero, homo, santo, profano Em meu desespero fechei os olhos e resolvi olhar para dentro Dei de cara com a igualdade Todos os homens tem dentro do peito um coração que é vermelho E bate independentemente da cor da sua pele O coração de um homem branco no peito de um homem negro Continua a bater Do canal Cerveja Fácil É tudo explicado no próprio vídeo Assistam o vídeo, deixem um like, compartilhem o vídeo Se você não é inscrito, se inscrevam no canal Que ó, depois do vídeo tem a degustação na nossa porta A ela lá na penumbra, ó, lindona Então, tamo junto, fiquem com o vídeo Senhoras e senhores Hoje é quarta-feira, 11 de maio 9h30 da manhã Eu poderia estar dormindo, vendo TV Andando pelas ruas Mas eu estou aqui Fazendo cerveja caseira E hoje É uma porta E nela vai 4,5 kg de malte Wilson 25, 250 gramas, né De malte brown 250 gramas de malte caramelo 400 300 gramas de malte chocolate E 20 gramas do ruplo malte Vocês vão acompanhar a receita toda aí Vai estar na descrição dos vídeos Vou usar a levedura S04 Água já está aquecendo Daqui a pouco, derrubar os maltes Vamos que vamos Salve, salve, senhoras e senhores Estamos aqui E hoje É dia de pórter Tudo de pórter Derrubando os maltes Quer aprender também? Se inscreva no canal Venha fazer cerveja caseira com a gente Aqui o chicote extra Derrubando os maltes Uma hora de mostura A 68 graus Vamos que vamos Isso aí, senhoras e senhores Fazemos lá Mistura aqui, né Para acertar os grãos aqui Tirar as pelotas E vai ser uma hora de mostura A 68 graus Daqui a pouco a gente volta É isso aí, senhoras e senhores Passa a porta Ela está aqui Eu estou dando só uma homogenizada Literatura 68 graus A cor já está Acabei de colocar E já está Com a cor comigo Essa homogenização do começo É muito importante Para os grãos Ficar assim E não ficar pelota Ficar tudo Legalzinho É isso aí, amigos Final da mostura O cheiro está incrível Agora vamos suspender O cesto Escorrer os grãos Para partir para a ferrinha Jogo cego Jogo cego A 60 minutos 20 gramas de magro Só isso de luculagem Só para a magro Agora O cronômetro já está contando 60 minutos De boa Senhoras e senhores Com a região cansada E na alguma hora De fervura Vamos desligar o fogo E começar o resfriamento Fogo desligado Abrir a água E respirar Vamos juntos Fui por afrio Vou te levar Pra ver a cidade baixa Ouvi minha canção No alto da janela Vamos que vamos Vamos lá Vamos lá Lampulão, levedura, starter de vitalidade, o SZ4, gratei a levedura, o começo da fervura E agora vamos lá, deixar um starterzinho aí, umas 12 horas, até o mostro lá, o fermentador chegar na temperatura de maculação, a gente vai agitando elas aqui, só pra vitalidade mesmo, pra elas entrarem no jogo, já aquecidas. Vamos tampar aqui, e deixa agitando, já ganhamos o jogo, vamos que vamos! Após chegar a temperatura de inoculação, 18 graus, estamos aqui oxigenando a nossa Indusport, nossa porta sendo oxigenada, e daqui a pouco, inocular a levedura SZ4. Vamos que vamos! Senhoras e senhores, temperatura de inoculação, 18 graus, nossa starter de vitalidade com a SZ4. Vamos inocular a nossa Inglisport. Agora vou tampar tudo, fechar Power Lock, e a gente volta! Estamos juntos! Se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem o vídeo! Inscreva-se! Após 8 horas da inoculação da levedura na nossa Porter, início das atividades. Inscreva-se! Vai trabalhando, meninas! Daqui a pouco a gente volta! É isso aí, senhoras e senhores! Foram 4 dias pra fermentar a nossa Porter, ficou mais 2 dias com a temperatura um pouco mais elevada, eu levei 2 graus pra descanso, e agora tem 2 dias que está aí a 2 graus pro nosso Coach. Vou deixar mais uns 2 dias, e aí vamos embarrilhar. Segue o Ju! Embarrilhando a nossa Porter, olha que cor linda! A nossa Porter! Olha que cor linda! Fazer o embarrilhamento aqui, estou fazendo pelo alto sifão, porque eu não quero nada de levedura, de qualquer coisa que esteja próximo à torneira lá. É um alto sifão sempre, estou preferindo ele, faz uma retirada mais tranquila. Então vamos embarrilhar e daqui a pouco a gente volta. Senhoras e senhores, está aí embarrilhada a nossa Porter, que está aqui no Barril 2. Daqui a pouco tem degustação. Bom, vamos que vamos! No Barril 1 ali, está a nossa American Payway Amarillo, que vai ser o vídeo em seguida. Né? Dois vídeos aí. Estamos de volta senhoras e senhores, e está aqui a nossa Porter. Ela não é tão pretuça né gente, ela é um marrom, um marrom bem fechado. Mas enfim, está aqui a nossa Porter e vamos avaliar agora. Agora, no aroma a gente tem café, um leve café forrado, né? Chocolate amargo, eu coloquei nibs, nibs de cacau né? Está aí na descrição do vídeo, o quanto foi colocado de nibs. Aquele lance que você põe ele na vodka né? Todo mundo sabe como é que é. Coloca, só para dar aquele arominho a mais. Mas não está com aquele aroma pesado, sabe? Que você põe o chocolate não. Você vê, o chocolate, o café, é tosta em geral né? Essa é a diferença da Porter para a Stout. A Stout é torrada. Aqui é tostada. Ficou com uma cor linda. Agora, vamos ao sabor. Uma delícia. Vai durar pouco, fiz 19 litros. Vai durar pouco porque é uma cerveja leve. As pessoas tem maneira de pensar que a cerveja escura é super forte, super pesada. Não. É uma cerveja leve. É uma cerveja que dá para tomar agora nesse período que é inverno. De montão né cara? Eu acho que ficou com 6% de álcool. Não tenho muita certeza porque gente, a receita leva dias para ficar pronto. Então quando a gente chega a finalizar o vídeo, a gente não tem nem muita certeza dos parâmetros. Mas está tudo na descrição do vídeo. Enfim. Uma cerveja ficou leve. Uma cerveja ficou aromática. E uma cerveja com uma experiência diferente das que quando você está acostumado a tomar Lager, tomar APA. Aqui é outra história. O tostadinho. O café. O chocolate. Uma delícia cara. Uma delícia. A espuma persistente. Lembrando que está com dois dias de carbonatação. Daqui a 3, 4 dias, a carbonatação vai estar um pouco melhor e vai estar melhor ainda. Mas do jeito que está aqui, já está maravilhoso. E a cerveja vai evoluir. Mas a gente tem que entregar o vídeo. Então, está com dois dias de carbonatação. Mas é espuma ó. Cremosa. Marcando o copo. Está vendo? Olha lá a carbonatação. Muito legal. Tudo como tem que ser. Queria pedir para vocês se inscreverem no canal. Deixarem um like. Deixarem um recado para a gente. Estar em contato. Vamos realmente fazer crescer essa rede de cervejeira. Né? É a primeira porter do canal. Está excelente. Daqui uns quatro dias eu vou fazer um vídeo explicando a diferença de porter para stout. Estout. O meu amigo Vá. Miner. Lá de Biraci. Mandou um stout para mim. Mandou duas garrafas. Já tomei uma. A outra eu estou guardando para fazer esse vídeo de comparação. Não comparação. Para mostrar as diferenças de um stout e uma porta. Mas. Está aqui. Está maravilhosa. E. Vamos juntos. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E compartilhe este vídeo. Saúde. Para quem tem. Não vence ninguém Maria das Flores Maria das Flores Maria das Flores Música Obrigado.